Agora, oficialmente, nós começamos Ah, você pode escrever assim na parede, ó Não, também não é pra tanto Olha, eu tô tão feliz, ficou tudo maravilhoso Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, eu já vim com um vídeo que vocês costumam gostar muito aqui no canal Que é de mini reforma Sim, eu falei pra vocês que ia vir novidades Ó quem vai me ajudar ali, ó Maridão vai me ajudar nessa missão Eu tô aqui no pé dele pra ele fazer Quando chega coisa nova, essa mulher fica doidona Mas acho que todo mundo, gente, não sou a única Então, ó, eu vou gravar tudo pra vocês Já deixa o gostei pra mim Se inscreva, ativa o sininho Comente com a hashtag amucanal E olha o que nós temos ali em cima da cama, gente Ai, teve pessoas até que deu essa dica E eu não podia contar nada pra vocês Tava me coçando pra contar pra vocês o que que acontece, gente Eu vou colocar papel de parede aqui no quarto Nós vamos pintar uma parede que tem ali Eu vou mostrar tudo pra vocês E, gente, eu vou colocar a nossa persiana na janela Vocês sabem que era um sonho pra mim, né Colocar essa persiana Porque, ó, que eu tô querendo colocar A minha janela tá muito acabadinha Primeira coisa que nós vamos fazer aqui no quarto, gente É usar os papéis de parede Que eu falei pra vocês, né Que eu recebi do pessoal da Kikola Ó, aqui tá a espátula pra gente aplicar É um papel autoadesivo E vocês sabem, né, que já tem alguns vídeos aqui no canal Da gente aplicando esse papel Então, nós vamos fazer um painel pra nossa TV Com essa estampa aqui, que é de madeira Olha que legal Gente, vai ficar maravilhoso Então, ó, o pessoal da Kikola Quem tá querendo dar uma repaginada Quem tá querendo colocar um papel novo Ó, esse papel aqui que eu tenho no meu quarto É da Kikola E olha que lindo que fica, gente Eu não abro mão desse papel Eu não tiro ele por nada Porque eu acho ele maravilhoso E os outros que tá aqui em casa também Então, essa é a primeira mudança Depois, nós vamos pintar aqui, ó Como nós reformamos pro lado de fora Antes, infiltrava a parede Por isso que ela é toda manchada assim Depois que nós colocamos piso e tal Melhorou a infiltração Mas tá manchado das outras vezes Então, o que a gente vai fazer? Vai lixar aqui E vai passar uma tinta aqui, né Da mesma cor Pra poder arrumar E também temos Uma nova persiana Para esta janela Gente, vocês estavam falando muito Vamos, põe uma persiana Põe uma cortina Por que você não tem cortina no seu quarto? Mas porque eu queria, gente Uma persiana E eu vou mostrar pra vocês A nossa persiana Bom, a janela Como vocês sabem Essa janela aqui Ela foi a janela que deu pra colocar na época E ela tá bem velhinha Então, assim Eu não sei, gente Não sei Acredito que não é todo tipo de janela Pelas outras casas que eu já morei Aconteça isso Mas essa daqui Ela foi suando com a umidade Sabe? E ela foi descascando Ficou muito feia E aí eu queria colocar Alguma coisa pra tampar ela E tudo Vocês até falavam em vídeo Mas eu não queria que fosse cortina Eu já tive cortina aqui Mas eu queria que fosse uma persiana Pra combinar melhor com ar-condicionado E tudo mais Era meu sonho ter a persiana Mas aí você tem que pesquisar, né, gente Então quem avisa amigo é, né Então a gente vai pesquisando Vai pesquisando E eu encontrei o João Da Persiana e Companhia Eu vou deixar o link dele aqui pra vocês O dado pra vocês entrarem em contato Ele tem um site Onde, gente Vocês vão se surpreender É super rápido a entrega Não demora Feita sobre a medida que você quer Atendimento excelente Então assim Eu tô super feliz E aí o João falou comigo Falou se eu, né Te interesse em uma persiana E, gente Chegou a minha persiana Eu tô mega master feliz Porque vai dar outra cara no quarto Até por causa da claridade também, né Que entra aqui E vai ficar maravilhoso Então eu vou deixar aqui pra vocês Por conta até mesmo do preço Vocês sabem que eu sempre tô dando dica de economia pra vocês E vocês vão ver aí como vai ficar esse quarto, gente Ai, eu tô muito empolgada Deixa eu mostrar como que tá a persiana Não dá pra ver muito ainda não Porque ela tá toda desmontada Mas o Alan mesmo vai instalar Eles explicaram Vocês que de repente vão falar Ai, eu tenho medo de comprar Não conseguir instalar Pelo que ele explicou pro Alan É super simples de instalar Então dá pra comprar na internet E você mesmo instala Sai mais em conta também Porque aí a pessoa não vai lá instalar, entendeu Então isso tudo conta, gente Esta aqui é a persiana Não dá nem pra vocês terem uma noção, né Porque Ela tá toda desmontada, ó Mas essa é a persiana Aí vem essas peças aqui também, né Pra o Alan parafusar Porque ela vem com bandou E aí o Alan vai instalar aqui Ai, vamos ver, gente Como vai ficar O papel de parede Nós vamos fazer aqui, ó A gente vai colocar o papel de parede aqui Nessa parte Como se fosse um painel da TV Como eu expliquei pra vocês Aí vocês vão falar pra mim Van, encapa o móvel de branco Pinta de branco Eu pretendo fazer isso Mas não agora, gente É tudo aos poucos Então depois a gente pretende encapar assim Deixar ele todo branquinho Mas não é agora Então eu vou colocar Por isso eu escolhi já uma estampa bem clarinha A estampa do papel de parede Pra contrastar depois Com o branco que vai ir nessa madeira aqui Tá bom? Então, ó Vai ser aqui E nós vamos fazer um painel na medida Mesmo com papel de parede Vocês vão ver Vai ficar muito lindo Ó, o antes do quarto é esse, ó Acabei de lixar ali Aí eu já vou passar uma tinta, ó Tá pingando água do ar-condicionado Vocês acreditam? Começou do nada Eu já testei meu técnico aqui de novo Pra ver o que que tá acontecendo E tá pingando por dentro Aí eu coloquei um negocinho ali, ó Mas a gente também não usa muito Esse ar-condicionado Depois que colocou lá na sala, né Mas como É, faz pouco tempo Que ele veio aqui Ele já vai vir aqui Já pra consertar já Aí eu vou pintar aqui E vou colocar o papel de parede Que a Vanessa quer aqui E a persiana, né Porque se não colocasse a persiana hoje Ela tem um treco, ó Não, não, não. Se inscreva no canal. Pra incentivar os maridos de vocês, ó, quando vocês colocarem papel de parede, aí você pode escrever assim na parede, ó. Não, também não é pra tampo, também vai rabiscar tudo. Cordeiro, ó. Colocar um coração, ela tem uma pessoa louca aqui que eu tô rabiscando, gente, ó. Que horror! Mas vai colocar, então vai tampar tudo, então. Como é que não se dá errado? Não dá. Se a medida for diferente. Vai da hora. Ó, nós estamos tentando deixar bem certinho aqui, imagina se ele... Não, não, esse aqui tá na medida. Sempre tive vontade de riscar, assim, sabe? Tão bom, ó. Tá bom, chega. Faz o desenho de criança, assim. Tá bom. Você... Eu quebrei o lápis. Deixa eu deixar meu coração. Chega lá. Mais um coração. Ah, vai no ar. Agora oficialmente nós começamos a reforminha aqui no quarto, gente. Porque tem que aproveitar os momentos, né? Então... Até porque na hora que se tirar depois o papel de parede, a tinta vem junto. Então dá na mesa. Entendeu? Vamos começar? Vamos lá, né? Uhul! Pode deixar assim? Nem pensar. Deus o livre. Quando eu era criança, talvez até gostasse, né? Mas... Quando a gente tiver filho, eu vou permitir que ele desenhe. Deus me livre. Não, a gente faz uma lozinha na parede pra poder desenhar a misericórdia. Olha que bonito! Uhul! 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 Of you, of you, of you You, of you, of you I shoot in the dark, so I miss my target It's a time to move on, but I cannot I shoot in the dark, so I miss my target It's a time to move on, so I won't you follow Why won't you follow me home? I know I can't make you mine, guess I ran out of time There's no hope for me I fell down the bottom, so I fell down way deep But if I can't have the real you Then let me make a 3D print Of you You Of you Of you Of you Of you Yeah You Of you Of you From you Of you Of you Of you Of you Of you Don't difference Not from then I can't wait Come over Can't you open it Not helping it I'm Not from the ersine It's the same Oftentimes é o contrário, Vanessa. Abarrador! Era assim que você queria? Que chique! Ficou muito linda! Gente, me desculpa, tá bom? Ela só tá louca. É que quando eu fico muito feliz, eu grito. Nossa, ficou muito bonita! Olha que diferença que ficou no quarto! Olha! Ficou super agradável! Tirou aquela janela feia! Entendeu? Cadê quem disse que tinha uma janela velha aqui? Ai, gente, vim mostrar o resultado final pra vocês! Olha, eu tô tão feliz! Ficou tudo maravilhoso! Como eu disse, ainda tem algumas mudancinhas, já tô avisando porque senão vocês vão falar, ah, Ivan, tal coisa ia combinar mais, tudo eu já expliquei pra vocês, né? A escrivaninha, por exemplo, a gente vai colocar ela em branco mas não vai ser agora, tudo aos poucos Vou mostrar como que ficou! Ai, gente, eu não sei o que eu gostei mais, mas... Ai, tá maravilhoso! Principalmente a persiana! Nossa! Tipo, eu ela mesma que instalamos, então como vocês vão ver não tem dificuldade, tá bom? Vocês vão lá na persiana e cia, pra vocês fazerem o orçamento de vocês, né? Sem compromisso ver o que vocês acham, mas eu achei bem prático porque aí eles entregam e não tem segredo na hora de instalar! Só você ir com calminha que você logo descobre como que é cada pecinha e vai colocando! Fora que eles também vão atender vocês e tudo, qualquer dúvida, entre em contato com eles também! Então, assim, vocês vão gostar, gente! Vocês vão gostar bastante! Dá uma diferença enorme! Eu já tive outras cortinas aqui mas nem se compara o resultado da persiana! Persiana é vida! Ó! Olha isso! Tão vendo? Ai, que lindo! Super combinou com o meu cobre-leito com o papel de parede com a cor do quarto, ficou maravilhosa! Gente, ó! A minha janela velhinha que tava ali sumiu! Olha essa persiana! que maravilhosa! Perfeita! Ela vai ficar praticamente sempre assim, né? Vocês sabem que ela abre vocês viram na hora que a gente colocou que ela abre ela fica meio aberta depois vocês vão ver também eu vou fazer aqui e mostrar pra vocês e ela fica fechada mas como o intuito é tampar a janela então, como a nossa janela ela já costuma ficar fechada mesmo até por causa do ar então ficou assim Ai, gente, eu tô muito feliz! O Alan pintou ali, ó! tampou bem até ainda ficou um pouquinho ruim mas tá bem melhor do que tava tá secando também ainda aqui está o cobre-leito eu coloquei o cinza porque eu acho que ia... ai, ficou maravilhoso, gente! o papel de parede não mudei então assim, ó, é a visão quando você entra no quarto ai, tô apaixonada agora, olha o painel gente, olha esse painel que maravilhoso ficou exatamente um painel se você olhar assim, ó você não diz que é papel de parede olha que lindo ai, eu coloquei a minha rafis ali, né? e... gente, ficou maravilhoso maravilhoso, maravilhoso ah, antes que vocês falem, gente não tem nenhum problema ter ela aqui dentro, tá? não tem já pesquisei já vi e é mito tem umas que não aguenta ficar em lugar fechado mas elas não fazem mal pra saúde ó, ficou assim ai, gente, maravilhoso ai, perfeito eu amei, amei, amei já fico imaginando aquele móvel todo branquinho vai ficar muito bom então essas foram as mudancinhas da nossa mini reforma por aqui espero que vocês tenham gostado ainda vem mudança por aí aguardem, tá? ainda tem coisas pra fazer aqui vocês vão acompanhar como eu sempre falava pra vocês, né? da persiana mesmo era uma mudança que ia acontecer mas é tudo num tempo certo, né? tudo num tempo determinado a gente consegue espero que vocês tenham gostado desse vídeo se incentive também, tá? vão lá também, ó os papéis de parede daqui cola são muito fáceis de aplicar você que tá pensando em mudar alguma coisa ou até mesmo fazer um painel, ó que nem esse aqui que nós fizemos vai lá e vê eu vou deixar o link desse papel também pra vocês quiserem pra vocês acharem mais fácil eles têm muitas estampas, né? essas aqui de casa é uma delas mas tem muitas e muitas estampas então vão lá conhecer o site também e também o da persiana porque quem tem o sonho como eu tinha vale super a pena, gente dica boa, dica compartilhada sempre digo isso então tô aqui compartilhando com vocês espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixa meu gostei se inscreva ativa o sininho e comente com a hashtag é meu canal fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau